Música Meu nome é José de Castro Coimbra, nasci no município de Coxim, distrito de Jauru, que era um garimpo, no dia 5 de maio de 1936, horas da manhã. Música Eu cheguei em São José em março de 1960. Na realidade, como oficial médico da aeronáutica, eu servia em Campo Grande, mas em função da minha promoção para capitão, lá no destacamento de base aérea de Campo Grande, não cabia mais um capitão médico, já existia um mais antigo. E de acordo com os regulamentos, quando nós somos, ou éramos pelo menos, hoje eu não sei se continua assim, quando nós éramos promovidos, nós ficávamos adidos, aguardando classificação. Como eu não podia ser classificado em Campo Grande, por falta de vaga para a capital médico, eu fiquei durante um ano tentando escolher um lugar que eu pudesse ser transferido. e por uma coincidência muito, muito feliz para mim, eu terminei escolhendo São José dos Campos. Música A minha infância foi uma delícia, na beira de um rio. Eu até não entendo como é que existe infância sem um rio. Como acho que vocês já sabem, meu pai era garimpeiro, e os garimpos, principalmente naquela ocasião, aconteciam sempre nas margens dos rios. E desde que eu me entendo por gente, eu estive andando, né, como lá diz o poeta, pés descalços, braços nus, pelas margens dos rios, onde os garimpeiros ficavam lavando o cascalho para ver se apareciam os diamantes. Música Quando eu tinha seis anos, teve uma epidemia, nós estamos falando agora de epidemia de sarampo, tal, epidemia de sarampo, a mortalidade é pequena, felizmente. Mas, quando eu tinha seis anos, teve uma epidemia de crupe, na difiteria, no lugarejo onde eu morava. E um número muito grande de crianças da minha idade terminou morrendo. Nós éramos, na época, cinco irmãos. Dois morreram com uma distância de cinco dias um do outro. Então, os cinco irmãos, só eu não peguei crupe. Os outros quatro foram acometidos da doença, dois morreram e dois conseguiram se salvar. Então, você imagina o ambiente de um lugarejo onde todo mundo se conhecia, onde todo mundo era compadre, aquela coisa toda, o sofrimento que era, né, velório, todo dia, toda noite tinha velório. E, naquela ocasião, eu me lembro, isso está bem gravado na minha memória, eu acompanhava a minha mãe aos velórios. E a coisa que eu mais escutava era se tivesse um médico, se tivesse um médico, quem sabe, pá, 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 pá. E, numa daquelas conversas de velório, eu me lembro que eu puxei, assim, o vestido da minha mãe, que estava chorando, choramingando ali, aquela coisa. E falei para ela, mãe, não chora, quando eu crescer, eu vou ser médico. E pegou. Pegou. Daí, um pouco, o lugarejo todo, porque acho que nunca uma criança que vivia naquele ambiente tinha pensado em ser médico. e eu disse à minha mãe, minha mãe, quando eu crescer, eu vou ser médico. E, daí em diante, alguns, para brincar comigo, me chamavam de doutor Zezinho, já começaram a me chamar de doutor Zezinho. e foi encorpando aquela ideia de ser médico. Minha mãe ficou uma fera comigo, porque foi a época em que nós tivemos a pior condição financeira, foi naquela época. Mas, o meu pai, diferente da minha mãe, me chamou para uma conversa e me disse assim, você falou que queria ser médico, tal, e isso foi para valer. Uma conversa de pai para filho, meu pai gostava muito de conversar com os filhos. E eu disse, não, eu gostaria de ser médico, sim. Eu acho que esse sofrimento, aquela coisa toda. Bom, uma hora depois, meu pai entra em casa com um caderno de caligrafia. E, aí, ele me disse, falei, olha, então, você precisa começar a estudar. E começar a aprender a escrever. E, a partir daquele caderno de caligrafia, eu aprendi a escrever, fui aprendendo a fazer conta, porque não tinha escola. Hoje, eu vejo que o Brasil, aí, ainda tem milhares de casa que não tem água, outra que não tem luz, outra que não tem esgoto, e por aí afora, no lugarejo onde a gente morava, não tinha nada disso, não tinha luz elétrica, era luz de lamparina, e isso tudo. E eu me entusiasmei com a tal da caligrafia, e não parei mais de, pelo menos, estar interessado e ir aprendendo e ir aprendendo algumas coisas. E o meu pai, que tinha feito um curso primário razoavelmente bom, começou a me ensinar, escrever, a fazer conta, e por aí afora. Tanto que, quando eu tinha 11 anos, eu pude ir para a escola, porque lá, na nossa região, também não tinha escola. Aí eu consegui ir para a escola em Campo Grande, que era cento e tantos quilômetros, era uma distância enorme naquela época, e eu fui para a escola, quando meu pai me levou, para fazer, para a professora me conhecer, ver como é que ia ser, ela ficou meio perdida, porque falou, mas você nunca foi na escola? Não, eu tinha 11 anos, mas já estava relativamente em uma altura boa, crescido e tal, ela ficou meio perdida, e eu achei uma brecha, e disse para ela, mas eu sei ler. Aí ela, sabe ler, sabe, me arranjou lá um livro, lê para mim, eu li, ela gostou, falou, vou fazer um ditado, e eu não sabia o que era ditado, mas fiquei na minha, vamos ver o que vem aí. Aí ela me explicou, olha, me deu um caderno, uma caneta, e falou, olha, eu vou lendo, e você vai escrevendo. Tudo bem. Aí ela fez o ditado, eu escrevi, ela gostou, eu me animei mais, falei, olha, professora, eu sei fazer as quatro operações. Antigamente, a gente falava quatro operações, que legal, fez lá uma continha de somagem, outra diminui, outra de dividir, outra de multiplicar, e me deu para eu resolver, eu resolvi bem. Então, eu comecei a ganhar o coração lá da professora. bom, para resumir, ela me disse o seguinte, falou, olha, como você nunca frequentou escola, o lógico seria você entrar no primeiro ano, mas você está muito grande para ficar com as crianças de primeiro ano. Eu vou te colocar no terceira série, mas já deixo bem claro que se você não acompanhar, você vai voltar para a segunda série. Tudo bem. Eu era, estava ali para concordar com a professora. E comecei, então, a frequentar o terceiro ano, em março de 1941. Eu ia fazer 11 anos em maio, como você viu, meu aniversário é maio, eu já estava quase com 11 anos. E, entrei no terceiro ano, quando chegamos ao meio do ano, ela me chamou e disse, olha, se você preferir ficar aqui no colégio estudando, eu acho que dá para passar você para o quarto ano. E, eu concordei, claro, não tirei as tais férias do meio do ano, que seria ir lá para o garimpo, mergulhar no rio que eu gostava, andar no cavalo que eu tinha, aquela coisa toda. fiquei lá estudando e, realmente, quando terminou as férias, ela me colocou na quarta série para acelerar um pouco, para ganhar tempo do que eu tinha perdido. E, no final do ano, de novo, ela teve uma conversa comigo, me dizendo o seguinte, olha, pelo seu desempenho, pelas suas notas, se você fizer o exame de admissão, naquela época tinha exame de admissão ao ginásio, se você fizer o exame de admissão, você vai passar. Mas, todos os anos, tem uma segunda chamada, porque não conseguem preencher as vagas, tem muito pouca gente querendo estudar, normalmente tem uma segunda chamada. Se você ficar aqui, nessas férias, eu acho que eu vou preparar você melhor, para você ter mais base, no curso ginasial. eu fiquei por lá, e ela me dando tarefas, trabalhos, aquelas coisas todas, e eu terminei fazendo o exame de admissão em segunda chamada. E, realmente, fui muito bem, ela ficou muito feliz, porque eu tive, apesar de só um ano na escola, eu tirei segundo lugar nesse concurso, e entrei para o ginásio. Você não imagina, vocês não imaginam, a fofoca que é quando eu, quando meus pais resolveram me levar para Campo Grande para eu fazer o primário, porque todo mundo achava que era um absurdo, como é que um menino vai lá para uma cidade grande, sozinho, sem ter ninguém, parará, pão duro. Mas, meu pai era, tinha tomado uma decisão muito forte, minha mãe acompanhava, e disseram, não, não adianta, se ele ficar aqui, vai ser garimpeiro. Se ele estudar, ele pode abrir novos horizontes. Ele disse que quer ser médico, não adianta ficar aqui. Bom, aí, eu terminei, terminei, o ginásio, né, e a minha professora me chamou, aquela professora que tinha me ajudado bastante, cujo nome é Simpliciana Correia da Costa, me chamou para eu dizer para ela qual era o meu projeto de vida. Eu falei, olha, eu continuo disposto a estudar medicina, até mais disposto agora, porque eu vi que é possível. Ela me disse, olha, então você não deve fazer o colegial aqui em Campo Grande, porque o ensino aqui está muito fraco, você não vai passar em vestibular. Mas, aí, eu perguntei, e agora? E agora, José? O que é que o José vai fazer? Bom, conversa vai, conversa vem, ela me disse o seguinte, eu tenho uma sobrinha morando no Rio, vou tentar conversar com ela para ver se ela consegue lá um colégio interno para você, porque se você sair daqui para morar em pensão, aquela coisa, com 15 anos vai ser muito complicado. Ela conseguiu tudo, né, e me deu a notícia, falou, olha, tem lá um colégio, tem uma vaga reservada, só falta vocês confirmarem se realmente querem ir. Eu falei com meu pai, aquela época, a situação nossa financeira tinha melhorado um pouquinho, e ele falou, vamos embora, vai, não tem problema. Aí, então, você já viu, o fuá que foi lá no lugarejo onde eu morava, e por rio, um moleque de 15 anos sozinho, sem dinheiro, era um negócio totalmente impensável naquela ocasião. Mas eu fui, né, eu fui para o Rio, peguei lá o, a Noroeste do Brasil, né, a gente levava, demorava 60 horas de viagem, eram três noites e dois dias, a gente embarcava lá à noite, andava aquela noite, outro dia, outra noite, outro dia, 60 horas, eu cheguei na estação central do Rio de Janeiro. A sobrinha da professora estava lá me esperando, e me levou até o colégio, falou, ó, esse aqui é o colégio, a barra está reservada, tinha lá um documento, e eu comecei a estudar no Instituto Lafayette, Rua Doc Lobo, 2, 5, 3, no Rio de Janeiro. Aí, colegial, muito pouco dinheiro, eu naquela época, no negócio de banco, a gente nem existia, não sabia direito, meu pai tinha me dado dinheiro suficiente para eu sobreviver no primeiro semestre. No meio do ano, eu voltaria de férias, e aí a gente ia resolver se dava para continuar ou se não dava. quando eu comecei a frequentar as aulas lá no colégio e tal, já estava começando, eu descobri, né, que o colégio tinha um, tinha um departamento social onde eles empregavam alunos que fossem, tivessem bom desempenho, comportamento e tal, e esses alunos não pagavam o colégio. Tinha que ter um bom desempenho. Eu entendi bem isso e mergulhei bastante para que no meu primeiro bimestre, eu tinha dinheiro até junho, para o meu primeiro bimestre, eu tentar uma vaga se acontecesse. E tive sorte, quando eu fui, quando eu terminei o primeiro bimestre, minhas notas foram todas muito boas, etc., apesar da diferença de ensino, mas deu para contornar, e lá vou eu conversar com o chefe da disciplina, do colégio. O senhor Salvador, que era o homem que tomava conta da disciplina, nós éramos duzentos e tantos alunos internos. Aí fui falar com o Salvador, expliquei a ele a minha situação, a minha dificuldade, parará, pá. E ele prometeu estudar o meu caso, alguns dias depois, me chamam e disse, olha, você deu sorte, porque um dos alunos que tinha uma bolsa, cancelou, não gostou do Rio, saudade lá da mamãe, do papai e tal, vai voltar para a cidade dele, vai continuar o estudo lá, então nós temos uma vaga que eu vou colocar você nessa vaga. Isso permitiu que eu tivesse estudo de graça, alimento de graça, dormida de graça e ainda ganhava naquela época acho que cem mil reais, eu não sei qual era a moeda daquela época, o certo é que ainda tinha uma pequena remuneração aí que dava para a gente fazer aquelas despesas que são inevitáveis. E isso daí me permitiu fazer o colegial sem pesar para o meu pai, porque nessa época nós já éramos sete filhos e os outros já estavam entrando para a escola. Eu não falei isso, mas eu sou o primogênito. Então, nessa altura, nós já éramos sete irmãos. Minha mãe tinha tido onze, mas quatro morreram bem no comecinho da vida, problemas de parto, uma série de problemas. Dois morreram, como eu disse, de difiteria e nessa época nós éramos sete irmãos vivos. E meu pai querendo que todo mundo estudasse, já que o Zezinho está estudando, está indo bem, vamos todo mundo estudar. E aí eu terminei fazendo o colegial com o objetivo de fazer o vestibular. O Brasil hoje tem mais de trezentas faculdades de medicina, naquele tempo não tinha vinte, era menos de vinte. E, pela minha situação, eu só poderia estudar numa escola pública. Hoje, a média de mensalidade nas escolas de medicina está em torno de dez mil reais. impensável. Eu tinha que passar no vestibular de uma escola pública, né? E me preparei, aí vem aqueles fofocas, muita gente diz, ah, nessa faculdade só entra filho de senador, filho disso, só quem compra a vaga, papapá. Eu falei, bom, eu não tenho pai senador, não tenho dinheiro para comprar a vaga, então provavelmente a minha chance é muito pequena, mas vou fazer a minha parte. Tive, tive sorte, né? Terminei sendo aprovado no primeiro vestibular que fiz e, assim, eu cheguei a matricular-me na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Na faculdade, eu entendi rapidamente como é que eu teria que fazer com o objetivo que eu tinha de ir para o interior, né? Tinha um médico que queria ficar lá na capital e eu queria ir para o interior. Então, eu tinha que fazer uma medicina abrangente. Comecei a frequentar. Naquela época, não existia residência médica. Você terminava o sexto ano, diploma, tchau, tchau, se vira. Naquela época, não existia residência médica, mas existiam alguns cursos, alguns professores davam alguns cursos tipo pós-graduação de dois meses, três meses, seis meses, mas custava muito caro. Bom, eu me agarrei a uma cadeira, né? Onde eu comecei a estagiar desde praticamente o primeiro mês da faculdade. Existia essa possibilidade. Mas você não podia faltar, você não podia não sei o quê, porque iam te cortando, iam te cortando. tinha um monte de gente querendo estagiar, então, quando a gente chegava no meio do ano, já estava reduzido praticamente a mais da metade. E eu fiquei frequentando a cadeira. Quando eu estava no terceiro ano e já tinha decidido que eu tinha que fazer cirurgia, o professor Mariano de Andrade ganhou uma pendência que estava correndo há algum tempo, ele tinha feito concurso para catedrático e não tinha passado, ou melhor, não tinha sido o escolhido. Mas houve trambique no tal do concurso para catedrático, ele entrou na justiça e três anos depois ele ganhou a causa e assumiu a cátedra da cadeira de técnica operatória. E eu fui rapidamente até ele, expliquei a minha situação, falei, eu preciso aprender cirurgia, eu quero ser médico lá no interior, parará, papapá, papapá. Ele chamou um dos auxiliares dele, braço direito dele, e esse braço direito dele foi com a minha cara. Bom, voltando um pouquinho, Mariano de Andrade e professor Raimundo de Brito, eles tinham fundado o primeiro serviço de tireoide no Brasil, no Hospital da Cruz Vermelha Brasileira, onde eles atendiam os casos de tireoide que chegavam lá para a faculdade e mandavam tudo para lá. E esse auxiliar dele falou, Coimbra, você gosta de acordar cedo? Falei, não tem problema. Ele falou, então eu vou te dar uma chance de você ganhar algum dinheiro e resolver um problema para mim, porque todo o pessoal que eu botei lá no ambulatório naquela época tinha um exame chamado determinação do metabolismo basal, tinha um aparelhinho para ver se o metabolismo estava alterado, que era um dos sinais para diagnóstico de hipertiroidismo. Bom, e eu terminei indo, dirigi esse serviço de metabolismo no terceiro ano e fiquei até o sétimo lá e nisso deu para a gente ir ganhando algum dinheiro para poder ir tocar na faculdade. mas teve outras coisas. Quando eu estava no primeiro ano, nós fizemos um movimento para que fosse construída a casa do estudante de medicina e conseguimos sensibilizar o reitor, que naquela época era muito poderoso, reitor da Universidade do Brasil, além do cargo, ele era um dos nomes vamos dizer, intelectuais, professor Pedro Calmon, um nome muito forte. E conseguimos convencê-lo a destinar uma verba para fazer uma casa do estudante de medicina e quando saímos do primeiro ano já estava pronta, passamos para o segundo a casa estava pronta. Esse primeiro ano eu tinha continuado trabalhando lá no Lafayette para ganhar um pouco de dinheiro, para ter onde dormir, onde jantar, porque o almoço e aí nós mudei para a casa do estudante de medicina. Só que aí vem uma parte muito interessante, vocês vão gostar dessa aí, né? Alguém aí conhece bem o Rio, não? Ninguém? Não sabe onde é a Rua General Severiano? Não lembra que nessa época, na década de 50, o Botafogo teve um dos maiores times e o general Severiano era um negocinho pequenininho, cabia acho que 5 mil pessoas. Então no dia que o Botafogo jogava, nos domingos, sobrava gente, era uma loucura conseguir uma entrada. Aí eu vi que eu podia ser cambista. Eu ia às 4 horas da manhã para a fila lá para comprar entrada, comprava 10 entradas e a hora que ia chegando no fim da tarde, no começo da tarde, que o pessoal já não tinha mais entrada, aí eu vendia minhas 10 entradas, o dinheiro que eu apurava dava para viver a semana com folga e eu fiz isso durante uns dois anos. Cambista. Veja bem, quando eu me formei, eu tinha a decisão de ir para Mato Grosso. Perdi, inclusive, uma chance muito boa porque o professor Mariano queria que eu ficasse na faculdade, queria que eu ficasse lá tipo um assistente e tal e a minha turma naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e a Prefeitura do Rio de Janeiro comandava os hospitais, os prontos-socorros e no quinto e no sexto ano a gente podia fazer concurso para auxiliar acadêmico para dar plantão nos hospitais da Prefeitura e eu fiz o concurso, claro, fui aprovado, consegui escolher o melhor hospital porque eu fui bem classificado e isso eu fiquei no quinto e no sexto ano. O concurso permitia que, se você quisesse, podia até o sétimo ano você continuar dando os plantões. Só que a minha turma chegou num momento em que estava faltando médico demais lá na Prefeitura, faltar médico é coisa antiga, não é coisa moderna, você está vendo, faltava tanto médico que eles fizeram uma lei aproveitando a minha turma que tinha feito concurso, transformando de auxiliar acadêmico em médico e ganhando um salário razoavelmente bom. mas eu queria ir para o interior então eu não peguei essa oportunidade porque eu queria realmente ir para o interior. Aí, eu examinei e falei o seguinte, bom, quando eu estava no quinto ano eu fiz um monte de concurso e tal, quando eu estava no quinto ano eu fiz um concurso para o Hospital Central da Marinha para auxiliar acadêmico e só tinha uma vaga mas eu consegui entrar nessa vaga e fiz muita amizade com os médicos lá do hospital e eles aí queriam que eu fizesse concurso para a Marinha falei não, eu quero ir para Campo Grande Campo Grande não tem mar e aí me surgiu falei, vou fazer para a Aeronáutica porque lá tem uma base aérea foi aí que eu comecei a pensar em fazer o concurso para a Aeronáutica em função de ter a possibilidade de ir terminando o concurso ser classificado lá na base aérea como eu consegui ir para Campo Grande eu eu conversei lá com o logo era uma uma base um destacamento de base tinha 15 ou 20 oficiais apenas né maioria piloto alguns mecânicos dois médicos nós éramos 15 a 20 oficiais médicos e eu fui conversar com o fui conversar com o comandante falei para ele do meu compromisso com aquele lugar e lá tinha um campinho de aviação que tinham feito porque os que iam comprar diamantes os capangueiros e tal mandaram fazer um campinho de aviação para resumir o o comandante autorizou que um avião me levasse né no sábado de manhã e me buscasse no domingo à tarde então eu enquanto estive lá em Campo Grande todo fim de semana eu ia atender o pessoal do garimpo lá é que eram ainda naquela época todos eles meus conhecidos olha para o meu pai infelizmente ele morreu antes de eu me formar meu pai teve uma doença que naquela época era pouco conhecida hoje a gente sabe que foi uma miocardiopatia que é uma doença genética né e naquele tempo não tinha tratamento até porque hoje ainda o único tratamento é transplante de coração tá então meu pai morreu quando eu estava no quarto ano da faculdade foi um transtorno danado não só porque ele morreu mas porque ele teve dois três anos correndo de médico em médico atrás de uma solução e a solução não existia mas o pouco que a gente tinha terminou sendo gasto nessa nessa correria aí em busca de melhorar a qualidade de vida dele nesses dois anos os últimos dois anos de vida dele foram muito difíceis para nós todos quando eu vim para São José tinha uma vaga de médico porque eram acho que quatro vagas né tinha o Josar tinha o Ivan e tinha o Fauzi né doutor Josar major doutor Ivan capitão doutor Fauzi tenente e eu consegui consegui algumas coisas assim que aconteceram e que me fizeram muito conhecido na cidade logo que eu cheguei vou dar o exemplo maior eu mal tinha não tinha um mês aqui da cidade e um funcionário do CTA teve um acidente onde ele cortou o punho aqui e dava a impressão que não tinha solução porque aquilo aquela mão caiu assim todo mundo falou que vai amputar que vai não sei o que eu né eu já trabalhava na Santa Casa peguei o caso fui para a Santa Casa com alguns colegas foram lá para me ajudar e bom resumindo aquela mão não foi amputada aquela mão foi reconstituída porque as artérias não tinham sido cortadas tinha cortado o nervo tinha cortado veia mas não tinha cortado a artéria então tinha sangue e isso fez com que o Homero como era o nome dele não me lembro do sobrenome não perdesse a mão mas aquilo espalhou na cidade igual um rastilho assim nossa tem um médico no CTA e eu fiquei conhecido rapidamente e isso fez com que a minha vamos dizer a minha aceitação como médico fosse muito boa por outro lado a cidade tinha 30 médicos 29 estava doido para aposentar porque já tinha idade avançada então trabalhar mesmo pouca gente queria trabalhar e eu trabalhava demais dava plantão fazia isso corria para Santa Casa fazia parto voltava para o CTA dava ambulatório e aí eu fiquei realmente muito conhecido mais rapidamente do que seria de se esperar né bom então aí eu vou voltar um pouquinho quando eu cheguei em Campo Grande nós chegamos mais ou menos assim com diferença de dois três meses dez médicos que tínhamos sido contemporâneos de ginásio um foi estudar em Curitiba o outro foi estudar não sei aonde o outro foi estudar na Bahia o outro dez médicos chegamos e esses médicos cada um tinha uma especialidade um dia nós nos reunimos e falamos o seguinte e agora vamos fazer um timinho de futebol vamos onde nós vamos treinar Coimbra lá na base será que dá para a gente conseguir o campo da base bom consegui o campo da base para a gente treinar sábado à tarde mas aí eu fiz uma chantagezinha com eles né falei olha quando eu tiver um caso que não seja da minha alçada vocês vão atender para mim então tinha um probleminha de visual em alguém eu mandava para o oftalmologista tinha alguém de otorrino eu mandava para o otorrino tinha alguém de ortopedia eu mandava para o Mandetta que é o pai do ministro tá e por aí afora então naquela época quando acontecia alguma coisa de saúde na base o paciente tinha que vir tratar em São Paulo e eu consegui tratar quase todo mundo lá então para a base eu fui um sucesso fui um sucesso mas quando eu fui promovido a capitão a lei não permitia que eu ficasse lá então eu venho para cá quando eu estou aqui dois anos depois dois anos e pouco depois o o ministro da saúde veio até aqui em São José fazer uma visita me chamou lá para a gente conversar e falou Coimbra vou te dar a melhor notícia qual é vou te transferir para Campo Grande aquele capitão que estava lá deu muito problema e eu tive que tirar ele de lá tem uma vaga de capitão você eu falei mas brigadeiro agora eu não quero mais eu agora já me arrumei por aqui não dá para mudar de novo não você você lá você vai ser a solução e tatatá e ficou perturbou demais e eu vi que ele ia realmente num momento qualquer ele ia me transferir bom enquanto isso eu aqui em São José também achei que eu tinha que fazer um serviço social apareceu um maluco lá no meu consultório que tinha vindo do ABC a Prijo Salles doutor eu sei que o senhor tal gosta de atender a pobreza tal nós estamos lá na Vila Industrial aquele tempo a Vila Industrial era um comecinho de nada e a gente queria formar uma sociedade de amigos de bairro lá eu o que que é isso aí ele me explicou não eu estou vindo de São Caetano lá já tem já pegou sociedade de amigos de bairro já pegou bom para resumir fundamos a primeira sociedade de amigos do do de bairro de São José Sábia sociedade de amigos da Vila Industrial e Adjacência qual era meu compromisso ir uma vez por semana à noite depois que eu saia do meu consultório atender a consulta da pobreza que morava ali naquele pedaço lá que era quase zona rural e eu fiz isso bom aí aí deu uma dor de barriga no Jardim Paulista como que a Vila Industrial tem uma sociedade amigo de barro e nós não temos aqui aí vieram atrás de mim fundamos uma outra no Jardim Paulista eu assumi mais um compromisso de ir mais uma noite atendendo o Jardim Paulista e isso eu fui enraizando eu fui enraizando quando surgiu essa história de ser transferido o Matarazzo que era o deputado era o político mais importante aí da região terminou indo na minha casa eu sei que você parará contou aquela história eu queria convidar você para ser candidato a vereador minha mulher quase pôs ele para correr de casa né mas por que Matarazzo? não porque eu sei que você tem muita penetração tal você tem toda a chance de ser eleito nisso tudo aí caiu uma fichinha aí eu falei assim se eu for eleito vereador eu não posso ser transferido se eu for eleito mas será que eu consigo ser eleito vereador? bom terminei saindo candidato a vereador terminei sendo eleito por circunstâncias terminei sendo disparado o mais votado na cidade tive 1211 votos e o segundo teve 700 aí aí fiquei muito conhecido na cidade porque todo mundo queria saber quem era esse cara porque naquela época o CTA representava aí uns 30% da cidade né então tinha o pessoal que votava lá e tinha o pessoal que era funcionário civil que votava por aí tudo tive voto em todas as sessões da cidade né aliás eu tenho o jornal ainda aí posso mostrar depois pra vocês num momento desse o jornal que publicou urna por urna parará papapá e terminei sendo eleito vereador na cidade só que quando eu fui sair candidato a vereador eu fui falar com o comandante Brigadeiro Casimiro falei Brigadeiro acontece isso 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 eu não quero mais ser transferido se eu não sair eles vão me transferir mas vou desfalcar o seu né quando eu fui eleito vou desfalcar aqui o o time aí porque o time é pequeno e um um que saia faz falta ele falou não então eu quero fazer uma ah naquela época vereador não ganhava e eu militar ficava agregado contando tempo de serviço mas sem ganhar nada não ganhava como vereador e não ganhava como capitão mas o Brigadeiro Montenegro chegou pra mim e disse assim Coimbra eu preciso de você aqui se você concordar eu vou te contratar como civil a lei permitia eu te contrato como civil você continua morando aqui na casa vai ter o seu salário tá 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 falei ah ótimo tá ótimo fizemos isso né só que aí aconteceu a revolução ou o que seja de 64 e eu tinha sido eleito pelo PTB que era considerado meio ligado ao comunismo e o Montenegro foi transferido veio um outro linha dura aí que me chamou e falou tem uma semana pra mudar e parará papapá papapá então o que era passei de um jeito terminou sendo de outro e eu fui mudei pra cidade e continuei lá como vereador até o fim do meu mandato olha foi foi uma experiência muito interessante né é uma câmara com pessoas importantes da cidade né empresários pessoas importantes quase todo mundo é concurso superior aquela coisa toda e e eu é tinha a meu favor o fato de ter sido o vereador mais votado né que a turma começa a olhar diferente e principalmente porque todos eles sabiam e a cidade começou a saber puxa vida o doutor Coimbra não ganha nada como vereador não ganha nada do CTA teve que entregar a casa alugar uma casa aqui para morar poxa então ele está realmente porque quer ser vereador é nós acho que nós esse esse embrião social de que depois virou o UBS né essas esses atendimentos que nós fazíamos na periferia convenceu os gestores aí os prefeitos de que precisava levar atendimento para a periferia eu acho que isso aí foi extremamente importante essa nossa iniciativa de formarmos as duas primeiras sociedades amigo de bairro foi ótimo né eu eu achei tive tive umas coisas assim muito 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 boas mas muito difíceis por exemplo a lei dizia o seguinte cidade que tem mais de 100 mil habitantes o vereador pode ter subsídio tá lá pelas tantas a câmara municipal os vereadores se reuniram e e e São José tinha tido aquele estirão de crescimento e todo mundo sabia que São José tinha mais de 100 mil habitantes então eles resolveram fazer um projeto que permitisse que o vereador pudesse ganhar e eu fui contra por quê? porque a lei dizia o seguinte é preciso que o IBGE dê um documento que a cidade tem mais de 100 mil habitantes e o IBGE não dava esse documento só dava de 10 em 10 anos e nós estávamos em 68 67 não sei quando mas eu fui para a comissão de justiça não sei o que para ver ou de constituição e justiça né eu fui contra os outros dois vereadores foram a favor eu o projeto foi para o senado para o plenário eu fui o único que votei contra mas passou passou e eu só tinha uma saída dizer assim não quero receber não vou receber vi os caminhos abri uma conta na Caixa Econômica Federal fiz um ofício para o presidente da Câmara por favor meu subsídio deposito nessa conta e depois vamos ver o que nós vamos fazer com esse dinheiro porque eu não quero esse dinheiro porque eu acho que nós estamos infringindo a lei e tocou aquilo um ano dois anos não sei quanto aí um gaiato entrou com uma como é que chama de inconstitucionalidade ação de inconstitucionalidade ação de inconstitucionalidade e ganhou aí todo mundo que tinha recebido teve que devolver o dinheiro era uma corrida danada e eu fui o único que saí bem porque o meu dinheiro quer dizer aquele dinheiro estava depositado isso também deu uma repercussão muito boa de coerência já que eu sou contra eu não vou receber esse dinheiro então eu tive essa essa outra faceta aí de de coerência que às vezes não é muito própria na hora do interesse o cara deixa de lado a coerência e vê mais o interesse pessoal nesse período eu me elegi presidente da câmara foi de 64 a quanto? 69 foi prorrogado um ano então foi 69 é neste período nós tivemos o bicentenário da cidade e eu fui presidente no bicentenário e junto com o Mário Ottoboni com o Wagner que é jornalista que na época tinha uma presença grande aí na 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 nós resolvemos fazer uma homenagem ao poeta da cidade aí o Cassiano Ricardo mas quando nós resolvemos já estava muito em cima mas fomos até o até o veloso que era o prefeito falando veloso nos ocorreu de fazer uma homenagem parará papapá papapá falou olha mas nós não não dá tempo de fazermos um projeto de lei você não topa fazer um decreto criando a semana Cassiano Ricardo coisa que o valha ele já está conversado ele vai ele concordou de vir etc e foi criada a semana Cassiano Ricardo depois a fundação Cassiano Ricardo e etc eu tenho depois posso mostrar para vocês só pôr no arquivo a carta que ele me mandou agradecendo o discurso que eu fiz de recepção a ele que ele